Após três meses da compra deste netbook da HP que vocês podem ver, vou finalmente fazer um rápido review mostrando algumas funcionalidades principais dele, assim como também detalhes da carcaça. Eu escolhi este modelo na cor branca, porém também é possível comprá-lo na cor preta. Aqui ao lado vocês podem ver a entrada para a fonte de energia, entrada VGA, saída para ar com o cooler interno, uma entrada USB e uma entrada, uma saída para fones de ouvido. Como vocês podem perceber, não existe uma saída para microfone junto. Deste lado temos uma entrada para slot de cartão de memória, botão liga-desliga e duas USB. Aqui temos um compartimento para a entrada de cabos RJ45. Vocês podem ver que ele é protegido com uma pequena cápsula. Aqui dentro é inserido o cabo. Após abrir a carcaça, aqui é a parte interna do mesmo. Teclado ABNT 2, padrão brasileiro com cedilha, uma webcam, microfone ao lado. Aqui vocês podem ver que após todo o tempo da compra, ainda não tirei o plástico da webcam. Ele vem equipado com processador Atom de 1.6 GHz, 1 GB de RAM, porém como vou mostrar mais adiante, coloquei 2 GB de RAM, substituindo o slot original, bem com Windows 7 Starter Edition. A resolução dele é de 1024x768. Temos um touchpad aqui e botão esquerdo e direito. Vou mostrar como é fácil ter acesso aos componentes internos do netbook, pois, como falei, coloquei o módulo de memória, não precisando violar nenhum lacre, portanto não perdendo a garantia. Removendo as travas, podemos facilmente puxar a bateria. E aqui, deslocando este lacre para o lado, temos acesso à parte interior desta carcaça, a qual pode ser removida. Como vocês podem ver, parece acesso para qualquer usuário. Aqui já temos a parte interna do netbook. Temos aqui a placa de wireless, a bateria, aqui dentro fica o disco rígido do mesmo, cooler, e dentro deste compartimento fica o slot de memória, o qual eu comentei que havia substituído. Aqui dentro temos a etiqueta de licenciamento e, enfim, determinados outros componentes da máquina. Bom, podemos ver o mesmo ligado. Portanto, aqui temos a fonte de energia, a qual já vem no padrão novo. Eu estou usando um adaptador e aqui também aproveito para mostrar os manuais. Vou fechá-lo rapidamente e assim posso ligá-lo para vocês verem como é o desempenho. Um pouco. Até porque já faz mais de dois meses que não reinicializo o sistema operacional desta máquina. Somente deixo em stand-by e recarregando a bateria para mantê-lo ativo. Bom, aqui precisamos de um pouco de... algum jeitinho para fechar esta carcaça, mas não é nada muito complicado. Vamos puxar a trava. E a mesma já encaixando aqui já está facilmente lacrada novamente. Vou inserir a bateria. e já podemos solicitar para conectar a fonte de energia. Vou encaixando a bateria enquanto a fonte é conectada. Estamos sem bateria por causa da prática, como falei. Faz alguns dias que não utilizo a máquina, portanto a mesma se encontra sem bateria. Vou conectar a fonte. Já temos sinal de bateria recarregando com o LED indicador laranja. E agora vou inicializar o sistema operacional. Solicitei a conexão de entrada de energia pelo botão. O mesmo já está sendo restaurado na última sessão que estava aberta. Coloquei uma versão do Windows 7 original. Na verdade, eu tinha uma licença da mesma e em inglês. Windows 7 Professional. Vou inserir a senha. dou um ENTER e ele já carrega a minha sessão anterior. Vocês podem ver que temos o TITDEC aberto aqui. E vários softwares. Bom, como eu comentei, já fazem mais de dois meses que não reinicializo o sistema operacional do mesmo. Portanto, vamos verificar o desempenho da máquina entrando no gerenciador de tarefas. Vocês podem visualizar facilmente, aqui em performance, a quantidade de memória RAM utilizada em todo este tempo que a máquina está ligada. Ou seja, com o sistema operacional ativo. 940 MB de memória utilizada em processamento não normalizado. Talvez temos algum processo diferente ativo. Bom, no mais, é uma ótima máquina. Não tenho reclamações da mesma. E como vocês podem ver, eu utilizo ela basicamente para trabalho. pois tenho o servidor web Apache instalado, PHP e diversas outras ferramentas que utilizo para meus testes internos. Assim como também trabalhos de faculdade. Acredito que vocês possam ter tido uma boa visão da qualidade deste netbook. e espero estar ajudando vocês a tomar futuras decisões da compra deste equipamento. Tchau. Tchau.